A FASEC, Faculdade de Administração e Ciências Econômicas de Cianorte, realizou neste domingo, dia 22, seu primeiro vestibular. Os candidatos escutaram vagas para os cursos de administração, moda, contábeis e engenharia civil. A primeira candidata a chegar no local dá a receita para controlar a ansiedade, que normalmente acontece momentos antes das provas. Respiração, manter a respiração funda, água e dormir bem à noite, foi o que eu fiz para poder manter a calma até a prova. Manter a calma, né, primeiramente e sempre estudar, né, que a gente vai segura, né, que a gente está fazendo sempre no vestibular e é só isso aí, só manter a calma e estudar para a gente ser segura. Para a maior comodidade dos candidatos, águas personalizadas foram oferecidas gratuitamente. Para o diretor-geral da FASEC, doutor e professor Mário Neto, as inscrições superaram as expectativas. Graças a Deus superamos as expectativas, né, Cianorte e região de fato abraçaram a FASEC. FASEC, nós só temos a agradecer a todos que confiaram nesse projeto desde o início e, com a graça de Deus, o trabalho de todos e a confiança das pessoas, a FASEC é uma realidade. Farcos, você, professor, né, empresário, hoje é a realização de um sonho, de um projeto de vida para uma sociedade. Ah, eu acho que você falou bem, acho que é bem por aí mesmo, acho que é um projeto que a gente tinha há bastante tempo e hoje é o começo disso tudo, né, acho que é o começo de um projeto de sucesso, que eu tenho certeza que nós vamos trazer muitos outros cursos ainda, a gente já está projetando uma sede nova, a gente pretende ficar aqui dois anos mais ou menos, né, e então é maravilhoso, acho que é uma bênção realmente, agradecer a nossa cidade, a nossa região que está participando em forte, em peso e pode ter certeza, a gente vai ter uma escola, uma faculdade diferenciada aqui em Cianorte, é o que a gente quer e mais que isso, uma faculdade de Cianorte, eu acho que isso que é importante, trazendo os cursos que possam beneficiar a nossa cidade, eu acho que esse é um projeto que a gente quer e nós vamos realizar, eu acho que a gente está com um time sensacional, vamos trazer uma equipe de professores que vai fazer a diferença, eu tenho certeza, o pessoal vai gostar disso, então é isso, agradecer realmente a nossa comunidade, a região que está participando e é isso, uma ansiedade enorme e eu tenho certeza que vai correr tudo bem. Nós temos mais uma novidade para 2018, mais um curso autorizado, graças ao trabalho e a credibilidade que a FASEC tem junto ao Ministério da Educação, e em breve nós vamos anunciar esse curso, João. Música Música